Olá, memoriajantes! Hoje estou sozinha, sem a companhia do Ramon, e eu vim até aqui o Shopping Vasco da Gama mostrar para vocês um pouco da próxima coleção que vai entrar aqui na Europa, que é outono e inverno, a partir de setembro. Então, vou andar em algumas lojas de apartamentos, mostrar um pouquinho de tendência, de cores, de estampas. Então, vamos lá, vem comigo! Então, eu estou aqui na C&A, e eu vim falar um pouquinho sobre a moda como está por aqui. A gente percebe que essa primeira entrada está bem voltada ao casual, à roupa de trabalho, né? Aqui tem uma mesinha de calça skinny, dois tons de azul e preto, uma calça collage preto, que é quase uma regra geral. Os passadinhos dele estão bem bacanas. Então, vamos lá. Tem uma mesinha de moletom O moletom é praticamente um uniforme dos mais jovens Até no verão, não importa a situação que esteja Todo mundo de... as duas composições de moletom Também jeans na parede Olha a Babylum A Babylum é uma modelagem que ela é mais... Como se fosse um balão, uma calça balão Mas ela funila um pouquinho na perna E ela é mais curtinha Mais jeans Lins na mesa Os tons já começam a mudar um pouco Para entrar o tono Aqui na Europa Tem já alguma coisa de vinho Beige, verde, rosa Aqui onde eu estou é a sessão do jovem Clock House Tem as blusinhas mais curtas Já tem um pouco mais de cor Os acessórios juntos Calça cargo, cheia de bolso Vai demorar a saída Das tendências Sainha Pessada Fletinha Tem muita coisa em lã Vestido Blusas compridas Casacos Os acessórios Bonha Bolsinha Matelassé Calça com corrente Está linda Coisa linda Então essa área toda aqui É o jovem A Clock House da C&A Estampa, né? Estampa nunca vai sair de moda Esse look está bem bonito E aqui é o contemporâneo Já é a mulher mais madura A mulher mais clássica A mulher do dia a dia E já estamos com tons De outono e inverno Vinho, bege, cinza, preto Moletom Moletom aqui Como eu falei lá no Clock House É O pessoal usa muito Os básicos São as camisetas lisas De algodão Essa aqui é a mesinha dos básicos E é o básico liso E o básico listrado Uma parede de vermelho e preto Sempre que tem uma estampa E os lisos Para depois fazer a composição Essa daqui é a Béssica Queridinha Lá no Brasil Quando meus colegas viajavam Aqui pra fora Sempre falava Quando entrava na Béssica Lembrava de mim Então o front da loja Tanto com todas as tendências E agora principalmente Os jeans ao avesso Isso daqui é muito tendência Muito, muito, muito A calça mais larga Cobrida Sempre sobrando Esse daqui é o front da loja Tá maravilhoso Olha como é que é lá atrás Muito show Eu só não vou fazer Provador Com as roupas que eu gosto Fazer composição de look Porque tá muito calor Não tem como ficar trocando de roupa Toda hora Olha essa parede A blusa comprida A blusa Tons já do inverno Olha os dois tons de jeans Olha os dois tipos de jeans Não vai ter como eu não falar de jeans Os dois jeans mais largos Lá na Seatava mais skinny Aqui na Béssica Já é um estilo mais soltinho Mais streetwear Os tons terrosos Olha esse look Essa calça tá muito maravilhosa A boca bem mais larga Bem mais solta Uma releitura da Flair Que a gente usou lá nos anos 2000 2000 pra frente As saias longas A saia que tava lá na frente Tinha uma abertura Frontal E essa daqui Tem uma abertura lateral E olha isso daqui Bota jeans Saia midi Jeans Tan hora Manille Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a ilusão de ser alguma coisa e não é, e quando você vai ver é uma roupa estampada. As marcas de jeans têm usado bastante isso, principalmente a Diesel. Faz alguma blusa, algum de outro tecido e depois estampa e você acha que é um jeans, mas não é. É, é tudo uma ilusão. Essa daqui é a frente da Poo & Bear. Olha que look mais jovem, misturado com coletinho. Essa ideia aqui é muito bacana, essa mistura de colete com jeans. Só o colete com top por baixo. A Poo & Bear também é uma marca mais jovem. Não tem salas de contemporâneo, clássico. Então é praticamente uma coisa só. Mas ela tem a modelagem de tamanhos maiores. Olha a chokerzinha de jeans. Sobretudo jeans, muito bonito. A roda mais clara, com algumas marcações nos cantos da peça. Tons terrosos, beige, marrom, jaquitinha de couro, maravilhosa, com jeans, claro, uma bota preta. Bom, agora eu tô aqui na Estrada de Vários e aqui eu vou fazer diferente. Eu selecionei algumas peças, vim pro provador. E eu vou montar alguns looks com o mesmo produto, com a mesma peça e vários looks. Então aqui tem uma camiseta de estampa, metálica. Esses aqui, eu tentei descobrir o nome dele, mas é como se fosse uma tala. Então, vamos chegar próximo aqui. É uma redinha com vários cristais e dá pra fazer essa sobreposição com outro material, com outra peça, né? Então aí eu selecionei esse shortinho de estampa foil. Vou chegar próximo aqui pra mim. Combina muito. Agora o próximo look. A mesma composição de camiseta com essa sobreposição. E uma bermudinha jeans. Temos aqui dois looks com a mesma parte de cima. Outro look com essa camiseta, a sobreposição. Saia midi. Vi bastante acessórios aqui também, boné, bota jeans, bolsas jeans. Então jeans, como sempre, tá em alta na vida da gente. A mesma blusinha com a sobreposição e uma calça. Uma lavagem mais sujinha, né? O nome que a gente dá, pelo menos ali dentro da indústria. E a boca já é mais larga, tá vendo? Não é skinny. Já é uma calça mais reta. Aqui tem três looks. Tem também aqui a jaquetinha de couro sintético. Fica friozinho, coloca por cima. E já forma um outro look. As peças aqui na Estadivaras também são mais jovens. São peças também que tem um ou outro, outros tamanhos. Principalmente no jeans. Com a modelagem maior. Em tamanhos grandes. Então, gente, essas foram as lojas que eu consegui mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para receber nossos próximos vídeos. E até mais! Tchau, 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 tchau